Ah, ah, ah Bora, tá gravando? Paralho, bagulho doido, parceiro Aê, tá funk insano, caralho Ah, ah Putaria, é putaria pra expirar É putaria, é putaria pra expirar Ela desce na onda da bala Ela sobe na onda do landa, do landa, do landa Ela desce na onda da bala Ela sobe na onda do landa Uma bafó não lança e a outra toma uma bala Uma dançando bastante e a outra quase parada Cola no vale funk, ela não quer saber mais de nada Chega no vale funk, ela só quer dar uma sarrada Tenta na pica Tenta na pica Do ponte também Ah, 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 ah Ah, ah Bora, tá gravando? Paralho, bagulho doido, parceiro Putaria, é putaria pra expirar É putaria, é putaria pra expirar Ela desce na onda da bala Ela sobe na onda do landa, do landa, do landa, do landa Ela desce na onda da bala Ela sobe na onda do landa Uma bafó não lança e a outra toma uma bala Uma dançando bastante e a outra quase parada Cola no vale funk, ela não quer saber mais de nada Chega no vale funk, ela só quer dar uma sarrada Tenta na pica 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 Do ponte também Ah, ah, ah Ah, ah Ah Bora, tá gravando? Paralho, bagulho doido, parceiro E aí, Gui Funk Sanz, tá monstrão, hein? Mãe, 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 mãe Mãe, 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 m